Olha, eu cheguei na Diocese e não acontecia o JDJ e alguns jovens da capital perguntaram se eu gostaria que eles organizassem o JDJ, convidando os jovens das paróquias da Diocese. E nós fizemos o primeiro encontro com 300 jovens. Hoje nós estamos com 3 mil jovens reunidos. Será que a resposta do jovem é generosa, quando ele é convidado a participar e a igreja deve sempre acolher os jovens. Lembro da primeira assembleia em 2010, votamos as prioridades e aí ficou a juventude de fora, porque tinha escolhido 3 prioridades. Aí eu intervi para a assembleia e sugeri que os jovens fossem destaque e toda a ação evangelizadora na Diocese. E foi aplaudido em pé e foi aprovado e os jovens sempre estão no centro da ação evangelizadora da igreja particular de Quartos Unidos. Nós estamos já dando início às comemorações dos 70 anos. Esta jornada é já o aperitivo da jornada do próximo ano, mas também da abertura do ano jubilar. Semana próxima vamos fazer as celebrações de abertura do ano jubilar. Que no ano que vem os jovens venham com grande ator e entusiasmo a Quartos e Minas para assim celebrarmos com alegria o JDJ dos 70 anos da nossa Diocese. Amém.